Fala galera, fala galera Eita maravilha, hoje é sabadão dia 14 de agosto de 2021 estou aqui dentro desse desse sítio maravilhoso, com muitas canas sempre eu mostro nas minhas filmagens pra vocês os canaviais hoje eu vim aqui fazer um passeio com um parceiro Lindomar vim aqui no sítio dos familiares dele hoje estou aqui fazendo esta filmagem aqui pra vocês daqui a pouquinho eu vou mostrar pra vocês galera eu vou mostrar pra vocês a galera a galera o senhor aqui tem um canavial canavial nossa, é uma surpresa pensei que já era uma pensei que era uma cascavel de coças que olha, nesses matos aqui mas é galera aqui aqui é o seguinte eu amo estar dentro dos matos falou que é mato é comigo mesmo certo? hoje é sabadão muita gente está por aí farreando e eu estou aqui daqui a pouco eu vou estar ali um casarão ali linda aqui em Goiás é assim aqui em Goiás por mais que seja escondido os lugares mas aqui só apresenta os caras estão os brasileiros aqui para ver que não dizem nem a galera aí deve trocar aí meus amigos aí de infância os pessoal me colocam meu cano aí ó o cano se tornou 360 graus que maravilha show de bola show de bola olha linda uma dimensão baixa ali está andando ali daqui a pouco quero chegar daqui a pouco junto aos bezerros ali galera quando eu chegar ali perto do curral eu mostro para vocês beleza? chegar daqui a pouco perto do curral e aí daqui a pouco eu chego aí a galera lá gritando daqui a pouco quando eu chegar lá galera vou mostrar para vocês eu vou andando para aqui eu amo eu amo estar dentro dos lugares assim gente eu me enfadiguei de cidade que nem São Paulo muitos anos dentro de São Paulo eu agora eu não sei o que tem esses matos aqui me escondo que eu fico aqui deitadinho é uma delícia é uma delícia galera eu vou mostrar para vocês aqui o curral aí galera cheguei aqui aqui é o hall agora por onde andam as vacas eu não sei eu não sei por onde andam as vacas ela deve ter alguns lugares por aí abartecendo a barriga olha o bezerrinho que coisa linda que menininho bonitinho bonitinho bonito demais né galera é bonita lá correndo sacué sacuézinho galera da roça é galera tem muita gente em um bairro de Cresçam Montolipe em Laje Santo Inês Cravolândia galera aí as roças nossa é bom demais tiro o chapéu para vocês olha os bezerrinhos aqui coisinha linda vem cá vem vem aqui é muito lindo as frutas aí para dentro tem fruta vou mostrar para vocês aqui como está carregada ali aqui a pouco eu mostro para vocês como está carregada ali ó abre isso aqui vamos lá passar aqui por debaixo dessa cerca aqui guarda galera adivinha o que é adivinha de que era o pé é de limão é limão é limão é limão já ia descascar já ia uma dúzia de laranja mas como como que eu vou pegar chupa o limão não estou apaixonado não estou apaixonado olha que coisa linda olha amarelo está vendo é de vando é de vando eu lembrei agora de vando foi lá em Mutoípe e aí na fazenda dos familiares dele dele aí mostrou para nós os pé de cacá um laranja bom demais show de bola é isso aí galera estou aqui fazendo essa filmagem para mostrar para vocês que delícia está dentro dos malos olha um tratorzão para mexer aqui vamos lá pegar lá para vocês ver o trator e aí Leandro 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 oh 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 olha o mar espera aí espera aí que eu vou mostrar para vocês aqui espera aí espera aí vou mostrar para vocês o que é que o Lindomar está aprontando ali dizendo que vai para dentro do rio com esse trator presta atenção presta atenção presta atenção vou mostrar para vocês aqui galera presta bem atenção olha a estúcia olha a estúcia desse camarado o que é que ele está querendo aprontar presta bem atenção está querendo ir para dentro do lago olha só com o que é que ele quer ir para dentro do lago presta atenção olha para isso aí olha para isso aí vamos ver se está certo olha para isso aí tem coragem está sem partida esse é o Lindomar aí galera o Lindomar está vendo aí dá uma volta está novinho acabou de sair da casa gol está na garantia show de bola caramba só deixar o freio puxar o freio aí olha é isso aí galera esse aqui é o Lindomar que me convidou para dar umas voltas de barco o rio Paraná é isso mesmo chama aí tamo junto só marcar falei para ele conheceu o Paraná aí morou está de pé e aí galera é isso aí vocês que me acompanham em todos os lugares do Brasil e fora do Brasil também né deixe os comentários deixe seu like tá estou aqui passeando aqui aqui mais o Lindomar aqui no sítio dos familiares dele e está show de bola vou mostrar para vocês aqui aqui é muito bom acho que ficar dentro das roças dos patos gente hoje eu quero focar só quero focar hoje meu foco hoje é mostrar para vocês a beleza olha olha a outra adosão aqui esse aqui é o de jogar os combates aqui o sol aí é coisa linda de telão é gostoso demais andar dentro dos matos senti senti assim a gente ficar ouvindo assim o barulho da vou mostrar aqui também aqui nos pessoais aqui já mostrei para vocês o Lindomar querendo descer ali de trator aqui está também a tia Adriana da jantinha da Adriana a melhor jantinha viu aí como é que é a melhor jantinha da cidade é da tia Adriana da tia Adriana está localizada onde no bairro Senon Gorges jantinha maravilhosa gente vai lá viu você vai gostar é isso aí show de bola show de bola top demais vocês galera que me acompanham aqui em Tubiara no meu canal lá no setor Zenon Borges Zenon Borges a jantinha né aí da Adriana que vai fazer uma janta especial aí então nós temos que ir lá né saborear essa manhã sexta-feira é a especialidade da feijoada eu estou indo por lá mandou uma foto pra mim me convidou e estou indo lá estou indo lá esse aqui é o Leandro Silva está perdido está perdido está perdido está perdido está perdido é o Leandro novidade aí na jantinha da Adriana nos dias frios tem caldo hein gente vai lá está vendo aí está dado o recado tá então estamos juntos e misturados é isso aí galera sensacional olha que coisa linda isso aqui gente fazer com o meu amigo Edival daquele daquele giro de 360 graus é isso aí Leandro fala comigo fala comigo fala comigo fala comigo estamos juntos misturados diretamente em tubiara lindopal bem tempos com a galera maravilhosa galera daqui a pouco vou mostrar pra vocês uma novidade aqui também tá me aguardo beleza galera olha só vou mostrar pra vocês aqui agora eu estou ouvindo aqui um barulho de água eu vou aqui mostrando pra vocês esta água mas eu já estou sabendo já fiquei sabendo né aqui pelo Euripe e o lindo mar e também olha só ali o Leandro também me falou sobre o rio Anascente olha só aqui olha que lindo olha só aqui tá vendo aí que gostoso eu vou epa epa vou me aproximar mais aqui pra vocês ver vocês merecem eu fazer qualquer esforço aqui descer na rampa cair pra vir mostrar pra vocês essa beleza vocês merecem participar né dessa beleza também gente olha só que delícia olha lindo né ó show de bola vou pegar aqui e aí César César de Araporã César Bertolino você já já foi em um lugarzinho algum lugar que tenha nascente de água isso aqui é nascente viu aqui não é o rio Paraná não aqui é uma nascente da mapa nascente da água aqui ó aí mosquitinho olha que show hein olha que show a peça bonita ó presta prestem bem atenção nesta água a zoadinha dela olha que gostoso ouvir o ruído mas pelo que eu tô vendo aqui quando chove mesmo aqui a água aqui é violenta é uma nascente mas quando chove ela pipoca bonita aqui ó ó olha as raízes aqui fora ó porque então vem muito é um volume de água né muito alto né beleza vamos lá o Lindomar veio ver se pegava umas traídas né a esposa do Leandro e o filho dele vamos lá eu vou lá procurando derrubar uma rebeza mas já estou avistando lá ó olha também vamos lá ver vamos ver aqui galera gente se tem uma pessoa que gosta de estar dentro dos matos sou eu agora a gente está dentro dos matos pois lá vamos ver o que é que eles já pegaram ali vamos ver o que é que eles já pegaram a represa aí galera só que tem uma outra uma cachoeira vou mostrar para vocês para mostrar a cachoeira vamos ver ó água dessa aqui ó os passos não sei vocês achando que aqui não tem sulpure não que aqui tem tá aqui tem sulpure aqui ó peraí aqui ó olha maravilha aqui tudo quanto é lugar aqui nos matos tem água você não sente não sente ó tá represário aqui tá aí soltando aos poucos mas ó é aquela que vocês que eu já mostrei para vocês há pouco instante eu desci uma pirambeira para mostrar para vocês tá agora olha aqui olha que coisa linda olha que coisa linda esse pôr do sol nessa lagoa ó olha pra isso aí foque aí galera deixe seus comentário deixe seus comentário deixe seus comentários do que você está achando desta paisagem desta paisagem desse pôr do sol desse pôr do sol neste exato momento são seis horas seis horas olha pra isso coisa linda nossa natureza Deus é maravilhoso o tempo todo em nossas vidas olha pra isso é lindo demais é muito lindo né a natureza é mesmo? e lá nossa depois vou lá não vai aparecer por lá filmar o jacaré galera tem jacaré também só que hoje não vai dar né que hoje já está escurecendo mas olha olha só olha pra isso que paisagem linda olha aí eu vou mostrar pra vocês os pescadores e assim com certeza com certeza eles têm alguns peixes pra mostrar porque eu não vim aqui à toa não vamos ver vamos ver os pescadores vamos ver os pescadores daqui aí Leandro o que é que você tem a me falar mas eu tô aqui na escuta passando aqui as comunicações do nosso amigo lá Alexandre e tá esperando pegar um peixe aqui pra fazer aquele frito caramba e me fala uma coisa pegou alguma coisa não vou focar aonde olha lá tá mexendo se liga aí aqui ó neste onde aqui na ponta do meu dedo aqui galera sabe quem é que tá com esta linha é esse aqui ó o pescador Lindomar é ele é ele daqui a pouco tá bom vocês vamo ver vai vai tá comer é tem ter grão banan vai vai tem gran ân ano lá tem ag Me fala uma coisa, aquela poeira lá é o quê? É poeira mesmo? É poeira aqui lá depois dos corpos? Pensei que já era chuva. O que é a chuva vindo? O Bruno falou ali que tinha um jacaré ali embaixo. Está mosquitando. Ali ó, a vitela do homem. O barrigu. Frango d'água, famoso frango d'água. Aqui ó. Lá na Bahia tem muito também. Rapaz, o mosquito ele cartiga mesmo. Cartiga Leandro? Cartiga, cartiga. E a represinha? É cruel. A represinha parece que é espanto de fio. Se você ver, o pôr do sol estava ali, vindo ali. Nossa, show de bola. Vindo demais. Sabe alguma coisa? É isso aí galera. Nós estamos indo ali agora comer uma carninha assada. Cadê o... Alô Xandão na escuta? Ah beleza, pensei que estava dormindo. Mas está na atividade né? Beleza. Tá boiada, vamos embora. A vara de anzol come no fio do lombo. Essa daqui não vai cair. Ela enfrenta mesmo. Vamos embora. O vaqueiro lindomar ó. Se liga. 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 Eita mosquitinho danado! Você vê que ele já rolou ali. É? O Xandão já está querendo tomar do montão. Ué? Não! Ué! Estou chegando na área. Vai ter... Olha aí, ó! Alô, Alã do Pio! Alã do... O rei dos Pio! Aê! Grande Alã! Galera! Um abraço para vocês! Galera! Que todos que me acompanham aí! No meu canal do Lindão Paulo Bintenco Costa! Edivaldo! Quando você vir aqui novamente em Tubiara, Goiás... Você tem muitos lugares para conhecer! Você não conheceu nada aqui! A gente não andou nada! Né? Mas... Agora que eu vou fazer o arrudeio aqui... Leandro! E lá! E o fogo? Como é que tá? Tá firme? Não, amigo! É por quê? Aí! Elô! Aqui está o cavão! Eu sou a ouvir Rapaz, eu vou falar um pouco com você Tá na roça, é bom demais Vou aqui, né Num curral Num curral Galera É Todos vocês aí, eu fiz hoje Essa filmagem pra vocês Tá Olha aí Vamos entrando Vamos entrando Vamos entrando Vamos entrando Tá vendo aí, ouviu a voz de um homem Entraram Viu, como é que é Cheguei Só fui chegando Vamos entrando Aí, ó Olha lá É isso aí, galera Se ele apelar comigo Eu tô um sapo dele É, né Aí tem pressão É Apagar Caramba Isso é da minha autoria Cajão É Eu dou um pulo E dois pulos Eu dei um no fio do lombo Eu vi a nega rebolar E é assim que se faz pular E é assim que se faz pular Vou tomar uma limonada Para o povo me ajudar Eu fui na mata tirar o meu pau Eu sou vinheiro para ver com o vinheiro para ver com o seu ligeiro Eu sou ligeiro no porrete para brigar E é assim que se faz pular Tomou uma limonada Gostou? É Melhor a estraga É isso aí, galera Estamos aqui No sítio Olha o cachorrinho aí, ó Do choripo Olha o cachorrinho Olha o totózinho Olha o totó Lá em cima de mim não Que seus patinhos estão de barro Suas patinhas estão de barro Falou, galera Até mais A caçambona para carregar as terras Aqui tem poeira Tem poeira Poeira aqui nós temos demais Falou, galera Falou, galera Forte abraço Aê, galera Aí está o Leandro Sentando a carne Nas churrasqueiras Olha aí, ó Aí, ó Vai começar Vai começar Dada, 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 dada Ó Desse que pinta não vou mais chorar O que quero é sentimento Força e coração Não é o que eu vou encontrar Não deixe essa vontade De mim Quero estar na tua vida Caminhar o teu caminho É melhor É melhor Rebota, louca, em torre da boca, eles vão amanhecer. Aqui canta, aqui canta. O amanhecer, meus cabelos, sozinho, neste quarto. Olha aí galera, eu vou mostrar a vocês aqui o Alexandre, que logo, logo eu vou estar mostrando também lá a jantinha do Alexandre. A janta que ele faz em Itubiara. A janta é muito bom. É isso mesmo? A janta é muito bom. Esse é o Lidomar, o Alexandre. Aqui está o assador de carne, o Leandro. Esse aqui é o especialista, o especialista assador de carne. Olha a agilidade do homem, olha a agilidade. Esse é o especialista. É isso aí galera. Olha aí galera, o Leandro cortando aqui a carne. Olha aí. Olha aí o talento do homem. Olha como é que ele escorrega a vaca aqui em cima da carne. Olha para ele. Maravilha. Olha eu escorregando a minha mão. Eu mesmo, Raqueiro. Não estou não. Vamos embora. Vamos pegar aqui lá. Põe demais. Hummm! 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 Ê! hoje! 14. Sábado. 14 de 2021. Deagosto! Nossa! Nossa, olha que alívio, pegou laçada, galera, são todos convidados a vim conhecer Cumbiara, passear aqui com nós, olha isso, olha isso escorregando a mão, olha, chega junto, aí sim, muito obrigado, Olha o que ganha a cama não, olha o senhor de 92 anos, isso aí, vamos acompanhar vocês, até hoje, os panelinhos de pé, 10 do manezinho, querendo até ficar aqui, olha, vai, bebe, Fala galera! Fala galera! Eu vou mostrar pra vocês aqui agora, neste exato momentinho. Vocês ainda estão comendo carne. Eu vou mostrar pra vocês aqui agora, o lambari frito. Não é isso, Leandro? Lambari frito? Lambari frito. Olha aí, agústico. Ficou na travessa e com o limão. Aquele limão taitinho, coxina. Você que prefere. Fernando! Gostoso demais! Lambari frito. Olha que delícia. Vamos aqui. Eita, maravilha! Lambarizinho frito. E aqui tem muito. Venha pra cá, venha pra cá, venha pra cá. Oi, oi, oi. Venha pra cá, pra Goiás, comer lambari frito. Tamo junto, galera! Quando vocês chegarem aqui, vocês também vão deliciar. Vocês vão degustar as maravilhosas aqui em Goiás. Viu? Muitos lambari fritos aqui. Nós vamos comer aqui. Muitos lambari fritos e cozidos. Do jeito que vocês quiserem. Beleza! Aqui está o Leandro cortando carne. Ele está mandando a ver na cara. Está aqui no Paranama. Tem que estralar do chicote anudando. Está vendo? Está vendo aí? Aqui é desse jeito. É isso aí, galera. É isso aí. Agora eu vou aqui, ó. Olha que maravilha. Com a bola. Que bom! Bom demais, hein? Tá bom! Um armazinho frito, ó. Olha! Que bom! Que bom! Que bom! Que bom! Valeu galera! Valeu galera! Valeu galera! Valeu galera! Valeu galera! Valeu galera!